E para vocês que acompanham a TV Churrasco pelo nosso canal no YouTube, eu estou fazendo um belo de um assado com o meio do acém. Só que eu estou temperando de uma forma diferenciada, hein gente, tá? Gostou da sugestão? Dê o seu joinha, inscreva-se em nosso canal e já que você está se inscrevendo, aproveita o sininho que está do lado aí gente. Clica, que toda vez que tiver uma novidade da TV Churrasco, você é lembrado! Valeu! Fica com a gente! Um azeite para fazer uma aderência dos nossos temperos, tá? E eu vou fazer ele com o sal grosso, tá? Lembrando bem um churrascão, né? E eu vou estar utilizando gente, o Lemon Pepper, tá? Que ele é da Cocina Mix, tempero oficial do programa TV Churrasco. E lembrando que se você não encontrar esta delícia na região onde você mora, quiser utilizar o tempero que nós aqui da TV Churrasco utilizamos, né? Cocina Mix, você pode entrar na loja, tá? O site tvchurrasco.com, você pode comprar, que é um site super seguro e você vai receber aí no conforto da sua casa! Lemon Pepper! Que que é, meu amigo, tá? É a junção de duas palavras, né? O limão em pó e uma pimenta que não é muito forte, tá? Você poderia também estar utilizando, né? Passando um pouquinho de água também para fazer aderência, mas o azeite, ele faz um papel muito legal nesse sentido. Todos esses cortes do azeite, você também vai encontrar no site tvchurrasco.com. Já voltamos! Bom amigo de casa, eu deixei aproximadamente 15 minutos de cada lado, tá? E eu não estou com o fogo, com o braseiro muito, muito, muito quente, tá? Então, isso também é importante a gente falar, né? Olha o resultado, gente, tá? Só lembrando, hein... se você for falar com o seu açougueiro, você vai pedir o meio do azeite, cortado e imposta, tá? Você vai ter este resultado, gente, tá? Olha... Até a maior para dar uma passada só, vai... olha que beleza, hein, gente! E como que eu iria servir, tá? Eu já fiz esse corte... gente, olha o que que eu vou fazer, gente, ó... tá? Eu vou servir em sistema, olha, tá? Olha que beleza, gente! Quem gosta um pouquinho mal passado, quem gosta bem passado, é o gosto realmente que você conhece aí dos seus convidados, tá? Então fica o convite para você rever este corte, tvchurrasco.com, tem todas essas maravilhas do corte do dianteiro, né? Da parte do assém, da paleta e do peito. Gente, agora é a hora mais gostosa, hein? Viva! E nós estamos ficando por aqui, gente, tá? Mas antes eu gostaria de mandar um grande abraço para a família que veio visitar o Valtão aqui na TV Churrasco, né? Encontramos na loja da TV Churrasco, a Clarice, o Mário e sua filha Catherine. Muito obrigado, gente! Muita paz! E também para todos os telespectadores da cidade de Hortolândia e São Roque, tá? Paz e luz para todos vocês, tá? E lembrando, gente, é dividindo os nossos conhecimentos que na vida sempre a gente vai multiplicar alegria e felicidade. Muita paz! Muita luz! Fiquem com Deus! Viva! Viva! Muita luz! Muita luz! Muita luz! Obrigado.